Música Para falar um pouco sobre a preparação da cidade do estado do Rio de Janeiro para a Copa de 2014 está aqui do meu lado Marcia Lins, secretária de estado de esporte e lazer. Marcia, como que a cidade e o estado estão se preparando para receber esse grande evento em 2014? Olha, na realidade a gente está com um grande desafio que é colocar o estado do Rio de Janeiro num patamar de qualidade e desenvolvimento antecipando recursos talvez que só viriam daqui a uns 30 anos. Então são intervenções importantes na área de mobilidade urbana, na área de sustentabilidade, na área propriamente esportiva das instalações onde a gente já tem um legado deixado pelos Jogos Pan-Americanos que evolui agora para um legado da Copa e finalmente depois para um legado de Jogos Olímpicos que as pessoas venham não só para assistir os Jogos, que venham para conhecer o país, para conhecer cidades como o Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do turismo do nosso Brasil, que é conhecida internacionalmente, que vai ter aí um trabalho de requalificação de toda essa rede de serviços. Então é um trabalho muito grande, não diz respeito só às preparações de instalações esportivas, diz respeito à vida da população que se beneficia desse momento, vai ter a partir daí um sistema de transporte de muito mais qualidade, vai ter aí o sistema de acomodações de hotelaria também com muito mais qualidade, de receptivo, de projetos sócio-esportivos que também beneficiam a população nesse momento. O Rio de Janeiro como um todo se prepara, algumas cidades poderão aí ser sedes, base camp, sedes de algumas equipes de futebol, outras talvez não, mas estão se preparando também para receber a festa, receber turistas. Legenda Adriana Zanotto